Salve galera, e aí? Beleza? Como é que tá as coisas? Espero que você esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos gravar esse vídeo aqui, mandar um salve para os nossos amigos que estão chegando aí no ar, beleza? Quero começar mandando um salve para o nosso amigo Hulk 288. Obrigado Hulk, tudo de bom para você. Rodrigo Araújo, obrigado Rodrigo por estar conosco aí. E... EDGSP, Motovlog, obrigado por estar conosco aí, um grande abraço. Francisco Escandale, eu acho que é isso o sobrenome. Obrigado Francisco por estar conosco. Com a sua rede é 350, valeu. Liminha da Falcon, Liminha, um grande abraço aí, tudo de bom viu? Michel R, obrigado Michel por estar conosco. Vamos lá, Emanuel Silva, QRA Paraíba, um grande abraço Emanuel, tudo de bom. Lucas Seixa, muito obrigado Lucas por estar conosco. Daniel Ziegled, obrigado Daniel Ziegled, tudo de bom. Ale, obrigado Ale por estar conosco, valeu, um grande abraço. Felipe Vieira, muito obrigado Felipe por estar conosco aí, um grande abraço meu amigo. Alexandre Meia Meia Meia, obrigado Alexandre, tudo de bom. Paulo Eduardo, obrigado Paulo Eduardo por estar compartilhando e assistindo os nossos vídeos aí, valeu. Toquinho Lima, obrigado Toquinho Lima por estar mais conosco aí, mais uma vez, obrigado, obrigado mesmo, tudo de bom. Cadu88, um salve Cadu, um grande abraço, um grande abraço para você meu amigo. Facilita Motoboy, obrigado, facilita, tudo de bom. Kuki da Boca, salve Kuki, tudo de bom aí, valeu, um grande abraço. Eduardo Morira Motoboy, obrigado Eduardo, tudo de bom. Implico Game, PVP Ente, HG, obrigado. Elton Belen, salve Elton, tudo de bom Elton Belen. Renan S, Renner, Renner FM, obrigado Renner, tudo de bom. Carlos Meira, obrigado Carlos. Patrício Mantegão, salve, salve Patrício. Josenildo Patrício, obrigado Josenildo. Tome inscrito aí no seu canal, hein, tome inscrito no seu canal aí, abraço. Sandrinho, 125 Black, salve Sandrinho. New Life RJ, Hornet, salve New Life. Ana Paula Juquenvics, Juquenvics, é, eu acho que acertei. Um grande abraço, Ana Paula, tudo de bom. Barone RJ, um abraço Barone. Meu amigo Pé Vermelho, salve, salve Pé Vermelho. Um grande abraço, meu amigo, tudo de bom. André Luiz Pereira, um abraço André, com a sua Teneré 1200. Salve, salve, hein. Essa máquina é quente, hein, meu amigo. Essa máquina é quente mesmo. Douglas R de Lima, salve Douglas. Tocando o pau aí, né. Salve, salve. Mário Sete Galo, um grande abraço. Mário, tudo de bom. Gabriel Motovolk, Jins. Obrigado, Gabriel. Tudo de bom. Eri Motovolk, Eri Motovolk. Eri Motovolk, Eri Motovolk. Eri Motovolk, Eri Motovolk. Valeu, Eri. Valeu, Thiago Alves, por estar conosco. Matheus na estrada. Salve, salve, Matheus. Eri Motovolk. Salve, salve, Elito. De bom. Tanhão DJ, salve, salve. Inato Lasma, obrigado. Adriano da CGZinha, gente. Obrigado. Vamos carregar mais aqui. PX Motovolk, obrigado. Alberto Flora, tamo junto, meu amigo. Matheus Ambi Cinza, salve, salve. O Val, JC, CBZona e DTZona. Salve, salve, salve. William Alessio, um grande abraço. William, Thiaguinho da Fazer. Vem comigo, D-Bike. Salve, salve, meu amigo. TJ da Fan, salve, salve. Motovolk, Cachorro, salve, Moacir. Sérgio Pérez, um grande abraço. Sérgio Pérez, tudo bom? Tudo de bom, cara. Naldobala, SP. Lucas, MT. Alex Moura. Rugo350, Motovolk, Vogue, BSB. Eu quero mandar um salve especial pro meu amigo Motovolk, Vogue, BSB. Quem não conhece ele aí, pode entrar no canal aí, ó. É Motovolk, Vogue, BSB. Cara, muito gente boa mesmo. Sou grato dele aí por uns vídeos que ele postou aí. Tinha uns tristinhos do meu aí na Nancaburca Velha. Muito obrigado. Obrigado a todos os inscritos aí. Eu vou parar aqui nele pra não ficar extenso o vídeo. Muito obrigado a todos aí que estão inscritos no canal. Tem mais gente aí. Esses são os mais recentes, assim, né? De seis meses pra cá. O restante já tem mais de seis meses aí que está inscrito no canal. Todos fazem parte da minha vida. Eu agradeço muito a cada um de vocês que estão aí no canal. Agora, esse cara, esse Motovolk, Vogue aí, fez um Motovolk, Vogue, BSB. Ele fez aí um videozinho aí, mandando, passando os trechos dos meus vídeos aí com a Burca Velha. Isso é muito legal mesmo. Mesmo, né? Agradeço a todos vocês aí que estão ajudando, que estão aí... Tem alguns vídeos aí que eu não postei, que eu não vou postar no ar mesmo. Agradecer a todos aí que assistem, que postam, que compartilham os meus vídeos, que dão aquele like. Né? Cada um de vocês aí, meu grande abraço, meu muito obrigado. Confesso a vocês que o meu canal vai mudar. Né? É... Não sei se esse plano de fundo aqui vai mudar. Esse plano de fundo, eu estou pensando ainda, a minha foto vai mudar. Certo? E o meu nome também vai mudar. Tá? Eu estou avisando isso aí pra vocês aí, pra não pegar ninguém de surpresa. Vai ficar a falta de mirpink e mais alguma coisa. Ah, vai se estender um pouco? Vai. Vai se estender um pouquinho. Porque eu mudei de vida. Ah, mudou de vida? Ficou rico? Não. Não fiquei rico. Simplesmente, eu estou perseguindo um sonho meu aí. Esse sonho se tornou realidade. Então, algumas coisinhas que eu andei fazendo aí. Que eu usava a Burca Velha pra andar nessa estrada aqui, ó. Nessa estrada aqui, tá vendo aqui? Que acontecia isso com ela. Não faço mais de serviço. Eu não ando mais nessa estrada aqui pra acontecer isso. Agora eu estou fazendo só isso aqui, ó. Tá vendo? Eu estou... Ah, fazendo vídeo de moto shopper, não. Ou moto custom, não. Não estou fazendo isso. Simplesmente, agora eu estou trabalhando numa concessionária de motocicleta. Mas como? Você que saiu da roça lá, cara? Trabalhando na roça, você vai vir a trabalhar com motocicleta? Sim. Eu me preparei bastante pra isso. Fui na capital mineira, estudei lá. Quero mandar um grande abraço pra todos os mineiros que me assistem aí. Especialmente de Belo Horizonte, que foi onde eu fiquei ali. Salve, Jardim dos Comerciários. Tamo junto. É, eu fiquei ali no Jardim dos Comerciários. Passei sete meses ali. Trabalhava na Avenida Vilarinho. Quem conhece meninas já vai saber de onde que eu estou falando. Muito obrigado a todos. Fiquei lá um bom tempo. Estudei lá. E voltei pra cá que eu estive estudando. Me esforçando. E hoje, eu acho que seja Deus o que eu estudei. O tempo que eu gastei. O dinheiro que eu gastei. Agora se tornou realidade. Hoje eu trabalho numa empresa que é a segunda maior do Brasil. Que é a Yamaha. E agora esses videozinhos aqui vão parar. Não o YouTube não vai fechar, não. Não vou fechar o canal do YouTube. Agora vai mudar um pouquinho, né. Como eu trabalho numa empresa. E eu sou agora vendedor. Eu vou passar a anunciar as novas motocicletas. E provavelmente vai vir um videozinho aí de uma nova motocicleta. Que eles estão liberando aí na minha mão. Uma nova moto que está chegando em janeiro. Os parceiros já passaram aí, ó. Grande abraço a todos. Vou terminar esse vídeo pra quem não ficar cumprido. Um salve a todos os meus amigos. Breve tem mais salve. E breve vai ter o video aí no lançamento da Yamaha pra 2015. Show de bola, hein. As carenadas que se cuidem, hein. As carenadas de baixa cilindrada que se cuidem, hein. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!